Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um arrumasse comigo para assistir o jogo do Brasil na Copa, né? Hoje é segunda-feira, vai ter jogo uma hora e gente, eu já fiz uma maquiagem, ó, já fiz aqui, gravei um vídeo para vocês, né? Um tutorial, assim, ficou bem simples, mas eu gostei bastante. Como eu disse lá no vídeo da maquiagem, não coloquei cílios por x porque eu estou de extensão. A extensão é bem natural, por isso não apareceu tanto a maquiagem, não ficou tão assim, né? Eu tô acostumada com cílios, né? Toda maquiagem que eu faço eu coloco e os cílios grandes, bem grandes, dão uma diferença enorme, né, gente? Mas eu gostei também, assim. E é isso, gente, bora para o vídeo, né? Que eu vou mostrar para vocês o look direitinho que eu vou usar e também, gente, eu acho que eu vou fazer as minhas unhas, não sei se vai dar tempo, né? Porque eu ainda tenho um outro vídeo aqui para gravar. Se der tempo, eu vou fazer minhas unhas e vou mostrar para vocês, né? É isso, bora lá. Vou fazer também um penteado diferente aqui no meu cabelo, tá? Quero fazer aquele penteado de gominhas, né? Que faz assim e vai amarrando. Vamos ver, gente, se vai dar certo e se vai dar tempo. Gente, as minhas unhas eu pensei em pintar de amarelo, esse amarelinho aqui que eu tenho, que é um da Impala e esse verdinho que é um verde musgo também da Impala, ó. Esse daqui é Selfie na Floresta e esse daqui é Print do Sol. Pensei em pintar uma verde, uma amarela, uma unha verde, uma amarela. Ou tudo de verde e uma de amarela, ainda não sei, gente. Mas eu acho que eu vou pintar uma verde e amarela, uma verde e amarela vai ficar mais, assim, chamativo, né? Um pouco mais chamativo. Então, bora começar. Comecei passando esse amolecedor de cutículas da Avon, que vocês já sabem que eu amo. Eu passei ele por todas as minhas unhas, né? Em todas. E fui fazendo uma massagem e depois eu peguei um palitinho desse de fazer bolinha na unha mesmo. E fui empurrando a cutícula. Não vou tirar minha cutícula, eu vou só empurrar e tirar essas pelinhas que ficam a mais, tá, gente? Porque eu tô tentando não tirar a cutícula. Vou passar essa base aqui antes, tá, gente? Da Impala, ó. Essa daqui, ela é casco de cavalo. Sempre passo essa base na minha unha antes, porque ela ajuda a fortalecer. Apesar da minha unha, gente, ser forte, ó. Eu sempre tive a unha forte. Essa daqui quebrou, quando lasca aqui do lado, aí quebra, ó. Essa daqui, por exemplo, começou. Então, ela vai quebrar. Mas a minha unha em si, ela é muito forte. Eu sempre fui, graças a Deus. Então, eu vou passar essa base aqui primeiro. Vou deixar secar um pouquinho e já vou vir com os esmaltes. Nesse carnaval que acontece de quatro em quatro anos, a animação é tanta que o Brasil inteiro vira um pão curivete. Foi! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiz um vídeo de um antes e um depois, ó. Estou mostrando a unha antes pra vocês como que ela tava e agora vai ser a transição. Olha como que ela ficou, gente. Eu amei, achei que ficou muito linda. Ainda mais que eu fiz assim com bastante pressa, né? Gostei bastante. Meu look vai ser esse short saia, ó, verde. Que é a coisa mais linda que eu comprei lá na Shein. E essa blusinha do Brasil que eu comprei, ó. Amarelinha. Gente, fiz minha unha. Olha que lindo que ficou. Eu amei. Eu fiz assim tão rápido, gente, que tá quase na hora do jogo já. Mas eu achei que ficou tão lindo assim, ó. Ficou a cara da Copa, né, gente? A cara do Brasil, assim. E agora eu vou mostrar pra vocês o calçado se eu fosse sair, gente. Se eu fosse sair, eu ia usar essa sandalinha aqui azul, né? Vou mostrar o look pronto pra vocês. Como eu não vou sair, gente, eu vou ficar aqui em casa. Eu vou usar este mules que eu tenho aqui mesmo, que eu gosto dele pra ficar em casa, ó. Que é este daqui, ó. Super confortável da moleca. E aí eu uso ele em casa. Se eu fosse sair, eu ia sair com aquela sandalinha azul, né? Se eu fosse pra algum barzinho, alguma coisa assim. Ou também com um sapatinho branco, né? Um sapatinho branco iria ficar bacana, gente. Mas como eu não vou sair, eu vou usar este estimuli mesmo. Outra coisa, gente. Se eu fosse sair também, eu ia usar essa bolsinha verde aqui, ó. Lindinha, muito fofinha, ó. Ela tem essa alcinha aqui. Iria usar ela pra compor aqui o meu look, né? Mas como eu não vou sair, não vou usar. Quem sabe, né? Mas pro final da copa, a gente consegue assistir o jogo em algum barzinho, alguma coisa assim legal. Aí eu vou usar esse look assim, com essa bolsinha e a sandalinha azul que eu tenho. Gente, ó, marrei meu cabelo aqui, prendi. Só pra não ficar assim, solto. Porque senão vai desmanchar também, ó. Vou colocar outro brinco, não vou deixar esse aqui, porque eu acho que ele não combina muito bem. Não tem nenhum brinco, gente. Verde e amarelo, eu tenho. Vou olhar aqui. Gente, vou colocar esse brinquinho aqui, ó, de pérolazinha, ó. Gosto muito dele, acho que vai ficar bonitinho, né? Gente, vou dar uma retocada na minha maquiagem também, porque, ó, já tem um tempo que eu fiz, né? Eu fiz bem antes, porque eu gravei um vídeo só de maquiagem, então... Gente, olha essas unhas. Que lindas! Eu que fiz! E agora eu vou mostrar o look pra vocês, como que ficou, gente. Não reparem a bagunça, estava gravando outros vídeos. E olha como ficou o shortinho. Eu gostei bastante. Eu coloquei a blusa ali pra dentro do shortinho, porque ela era muito grande. Olha que lindo que ficou. E o meu cabelo, gente, olha que lindo que ele tá. Eu fiz um babyliss com modelador de caixas que eu comprei sem fio, também fiz um vídeo aqui pro canal. E aí eu aproveitei o penteado, né, gente, assim, pra compor o meu look e ficar bem bonito. Coloquei aí a minha bolsinha verde pra vocês verem com a bolsa como que ficaria. E eu amei, definitivamente, gente, eu amei. Achei que ficou muito legal. As cores super combinam, né, verde e amarelo. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!